Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Satisfação. Espero que vocês gostem do que a gente vai apresentar. Tem muita coisa mineira, tá? E algumas coisas que a gente andou fazendo que a gente achou interessante. Paulo Miranda, Beatriz Carvalho. Eu sou o Tião Baia. E a gente é de São Miguel Paulista, tá? A gente faz parte do coletivo da Casa Amarela. Se eles estiveram lá, foi um prazer. E aos artistas, por sentimentos, aos gestos que brotam do coração. 1945 a 1996. A peça você vai adorar. Deuses e demônios. Hora do piano Quero que o meu sonho Seja só humano Teatro onde eu me exponha No ar do sol verão Que não me envergonha Quando se abre o pão E se desconfina No espelho me embaça Mostrando a menina Nua que me enlaça E a noite termina E antes que outra nasça Vou te ver Vou te ver na esquina Sorrir quando passas E o olhar Não é pra praça Fracassam meus freios E que me abordaça Caio em frente ao teu ser O ódio se esfumaça O ódio se esfumaça E um amor guerreiro A flora das praças E foge dos canteiros Leio Leio Tuas falsas Meu rosto roçando E uma dor gostosa Vai me machucando Já é liberdade Já é liberdade Tudo o que sonhamos Boa liberdade A raiva dos meus anjos A raiva dos meus anjos Minha vida me invade Sempre nos tenhamos Faz se tem vontade Mas vem Eu te amo Sente outros carinhos Vem Vem como eu te amo Vai Vem contra outros minhos Mas conta que eu Te amo Taiguara A gente pegou essa canção e a gente achou importante que ela não essa canção não foi gravada só foi feita um vídeo dela e eu só tinha tocado essa canção uma vez com o Mauro Paz e é do Taiguara ele faleceu nasceu em 45 nasceu em 96 era o Uruguai Lula e o Sena Sequei meu pranto enxuguei nesse sol pedra de rio pedra de rio pedra de cais pedra de casa e de pó pedra de ouro e de pó pedra pedra de rio 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 Ah, meu rio Um amicíssimo Acho que vocês vão gostar Ele faz umas composições assim Dori Kaymi, Dorival Kaymi Essas coisas Ele fez essa canção aqui Eu acho muito boa Novo dia Nasce nos montes De Itabuã E o ar passará De acordo Essa linda manhã Como é bom Ficar tão distante Ficar todo instante E frente igual ao ar Partir com a maré Retornar com a brisa Sentir os meus pés Tocar a areia e a brisa E eu vou Ficar Tão distante Ficar tão distante E frente igual ao ar Lá, 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 E o mar assanhar teus cabelos As ondas do mar transformando em novembro É tão bom ficar tão distante Ficar tão distante Refletindo ao mar A lalalaia A lalalaia E o vento e o mar assanhar teus cabelos As ondas do mar transformando em novembro É tão bom ficar todo instante Ficar tão distante Refletindo ao mar A lalalaia A lalalaia A lalalaia A lalalaia O vento solar e estrelas no mar A terra azul da cor do seu estilo Vento solar e estrelas no mar Você ainda quer morar comigo Se eu cantar não chore não É só poesia Eu só preciso de você Por mais um dia A lalalaia A lalalaia A lalalaia A lalalaia A lalalaia O vento solar e estrelas no mar Você ainda quer dançar em luz Vento solar e estrelas no mar Hoje da sombra A cor do seu cabelo Se eu morrer Não chore não É só a lalalaia Esse vestido Corriba Atravida no ar Ainda moro Nesta mesma rua Como vai você Você vem Você vai E é tarde demais O vento solar e estrelas no mar Você vai O vento solar e estrelas no mar E é tarde demais Eu soube Eu devo Alimentar de bastante I é tarde demais Tchau, tchau. Tchau, tchau. E sem querer morrer, sem mesmo saber a razão do porquê. Que lutamos por você. Tu traz de nós o comando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. O que é que se chama nobre, também se chama no sonho, E sonhos não me merece, e o mar, os braços, os lábios, o cheio, e com calmos, calmos, calmos. E lá se vai mais um dia, e basta contar com o passo, e basta contar consigo, E a chama nos envolveu, e as que der mais um dia, e o coração, a boca, e o rio, 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 rio. E lá se vai mais um dia, E lá se vai mais um dia, e o rio, 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 rio. E lá se vai mais um dia, e o rio, 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 rio. E lá se vai mais um dia, e o rio, 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 rio. E lá se vai mais um dia, e o rio, 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 r Vamos lá, vamos lá. Amém. 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 Bravo! 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 Foi assim como veio o mar A primeira vez que os meus olhos se viram no seu olhar Não tive a intenção de me apaixonar Virar a distinção e já não levar o meu descanso Quando eu devolvi, me deficiou A primeira vez que os meus olhos se viram no seu olhar A primeira vez que os meus olhos se viram no seu olhar Da minha volta Tudo o azul do céu Tava pra encher o universo Na vida que eu fiz pra mim Tudo o que eu fiz foi me conversar Servo do seu amor Livre para amar Quando eu me olhei Nesse olhar Fui dono do mar azul De todo o azul do mar Foi assim que eu vi o mar Foi a primeira vez que eu vi o mar Eu quer que o mar Eu quer que o mar Eu quero que eu fê Eu ainda não sei que ele fiquei Eu quero que você faça Eu dig�as Eu aposto Eu sou a billa Você unfolding Se eu já nem sei o meu nome, se eu já não sei parar Viajar é mais, eu quero mais A lua, a lua, a estrada, o pó, o jipe amarenou Manoel, rapaz Manoel, audaz Manoel, audaz Vamos lá viajar Vamos lá Vira o ar livre, porto livre Esquecer ou mais tentar Manoel, audaz 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 O que eu quero é o cheiro do país que eu quero Se quiser me pousar Porém me dá, porém me dá Porém me dá, porém me dá Porém me dá, porém me dá 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 Porém me dá